Notícia do dia! Anitta celebra legado de Marília Mendonça e cita qualidades da cantora no Grammy Latino. Seja bem-vindo, deixa seu like e inscreva-se no canal. Anitta prestou homenagem a Marília Mendonça, vítima de acidente aéreo no Grammy Latino 2021. A cantora falou sobre a perda da amiga, enquanto imagens da sertaneja eram mostradas no telão do palco da premiação e celebrou o legado de Marília. Há pouco, nós perdemos uma grande artista do meu país. Marília Mendonça, desde muito jovem, se tornou uma das cantoras e compositoras mais queridas do Brasil. Marília, junto com Mayara e Maraíza, estava indicada esta noite. Me dói o coração que ela não esteja aqui, disse Anitta em seu discurso em espanhol. Em seguida, Anitta exaltou as qualidades de Marília. Todos os que te conhecemos sabemos que você era uma grande alma, uma mulher generosa e amiga de todos. Vamos lembrar de você hoje, amanhã e sempre. Viva Marília Mendonça! Completou em português. Manuel Abud, diretor do Grammy Latino, também dedicou a premiação a Marília Mendonça durante a entrega dos prêmios das categorias técnicas. Proponho não deixar a tristeza ofuscar a celebração de hoje. Convido todos a usarem essa cerimônia para celebrar Marília Mendonça e seu legado, disse ele. Ao final da apresentação, focada na língua portuguesa, a apresentadora Carolina Dickmann pediu uma salva de palmas à cantora. Marília estava indicada junto com Mayara e Maraíza ao prêmio de Melhor Album Sertanejo, por Patroas, que acabou sendo vencido pela dupla Chitãozinho e Chororó, com Tempos de Romance. A partida precoce de Marília causou comoção no Brasil e ganhou repercussão internacional. Regina Duarte Neste domingo, um dia após a data que se comemora o Dia da Consciência Negra, Regina Duarte foi às redes sociais e fez um texto criticando o feriado nacional dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira e à luta contra o racismo no Brasil. A data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, um dos maiores líderes da resistência negra do país, que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista. A atriz, em sua conta no Instagram, não só criticou a existência da data, como citou um possível Dia da Consciência Branca. Na aba de comentários, a mãe de Gabriela Duarte foi apoiada por alguns dos internautas, mas também foi alvo de críticas pelo posicionamento controverso. Se gostou do vídeo, deixa seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e até a próxima!